Qual a diferença entre as pessoas que têm sucesso e as pessoas que não têm sucesso? Você já parou para se questionar? O que acontece? Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Eu vou te contar aqui nesse vídeo qual é essa diferença. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu sou a Andresa, se inscreva e o meu canal fala sobre autoconhecimento, meditação e espiritualidade. E hoje vou trazer o tema aqui, então, de como que você pode conquistar tudo aquilo que você quiser na sua vida. Para fazer isso, você tem que aprender a identificar a voz que fica dentro da tua cabeça. Sim, aquela voz que fica dizendo que você não pode, que você não consegue, aquela voz que racionaliza, que justifica, que te impede de ir adiante. Essa voz é a diferença entre as pessoas que conseguem e as pessoas que não conseguem. Exatamente isso. Quando você aprende a controlar essa voz, quando você consegue identificar essa voz, você dá caminho, você caminha a passos longos para aquilo que você quer na sua vida. Então, o diálogo mental, identificar o diálogo mental. Essa voz a gente chama de diálogo mental, aquela conversa que você tem com você mesmo. Quando você quebra esse padrão, quando você entende que é o teu diálogo mental que está te impedindo de chegar onde você quer, você muda tudo na sua vida. Porque esse diálogo, ele aparece de N maneiras. A sua mente é muito astilosa. Ela encontra maneiras para que você não se exponha, para que você não sinta medo, para que você fique na sua zona de conforto. Ela vai te contar uma história. A tua mente é o teu ego, aquele diálogo mental constante que você tem. E é ele que te tira da meta que você colocou para você. Ou nem permite que você coloque meta. Porque eu também escuto muita gente dizendo assim, eu não coloco meta, para que? Eu não gosto de meta. Então, como é que você vai chegar a algum lugar? Como é que você vai conquistar alguma coisa que você queira se você não gosta de metas? É aí que é a pergunta. Ah, mas eu não gosto. Bom, mas se você quer aumentar o seu salário, se você quer ter uma vida melhor, se você quer ajudar alguma pessoa, você vai ter que estabelecer uma meta. Agora, como você lida com essa meta, é uma outra questão. Porque tem gente que não bota meta porque a pessoa fica em estado de ansiedade, de estresse. Ela compete com ela mesma. Ela fica com medo que as coisas não vão acontecer do jeito que ela colocou lá da meta. Então, ela gera uma ansiedade. Coloca a meta e relaxa. Relaxar não é não fazer nada. É continuar fazendo. Só que fazendo sem estresse. Controlando a voz, o diálogo mental. Essa é a grande diferença entre as pessoas que têm sucesso e as que não têm. As pessoas que têm sucesso, que atingem aquilo que elas querem, elas sabem lidar com essa voz. Elas sabem quando a voz está impedindo ela de adiante. Elas sabem quando é a voz que está fazendo com que ela fique na zona de conforto. Ela sabe que é a voz que está contando uma historinha para ela, fazendo com que ela se vitimize, se justifique. E o mais interessante é que todo pensamento, ele gera uma energia. E essa energia, ela tem um sentimento que acompanha essa energia. E esse sentimento é o segredo para você se conectar com aquilo que você quer. A pessoa que tem sucesso, ela tem um sentimento que vai acontecer, que vai dar certo. E que ela vai ter que enfrentar as dificuldades que acontecerem. Porque aí é um outro ponto. As pessoas acreditam assim, porque eu vou ter um sentimento de vitória. Porque eu vou controlar a minha voz, o meu diálogo mental e nada vai dar errado. Não existe isso, gente. Vai ter sim. Situações que você vai, vão te desafiar. E você vai ter que aprender a lidar com essas situações. Porque senão não há crescimento. Não há expansão de consciência. Você não cresce parado. Você não cresce sem se desafiar. Você expande a sua consciência quando você está agregando informação. Quando você está saindo da sua zona de conforto, se desafiando a ser melhor, a crescer. É só você parar para uma pessoa, uma pessoa que não cresce nunca, que ela não faz nada para evoluir, para crescer, para estudar. Você vai passar anos e anos e a pessoa vai estar no mesmo emprego, com o mesmo salário, com a mesma história. História justificando que não dá, que é difícil, que é a crise. E que é N situações. Ela vai contar todas as histórias. E por que que conta? Porque não expandiu a consciência. Não controla a voz que está dentro da cabeça dela. Quando você consegue controlar, identificar essa voz, porque é controlar mesmo. Porque assim, todos nós temos essa voz. Então, quando você controla a sua voz, você está no caminho para atingir aquilo que você quer. Agora, se você não consegue identificar nem o que é essa voz, então você está em sérios apuros. Porque realmente tem gente que não consegue identificar quando está se vitimizando, quando está se sabotando, quando está contando uma historinha para ela mesmo, para ela não ir adiante naquilo que ela quer, ter ação. Então, quando você identifica essa voz e você controla essa voz, questiona essa voz, você dá caminho, dá passos largos para aquilo que você quer. Como é que você pode identificar essa voz? Esse diálogo mental? Eu, Andresa, uso a meditação como recurso. Eu uso a meditação há muitos anos para me manter aqui no momento presente. Porque quando eu estou aqui no momento presente, eu consigo identificar quais são as histórias que eu estou contando para mim. Qual é a voz naquele momento, aquele diálogo mental, que está dizendo para mim que eu posso ou que eu não posso. Porque a mente está todo o tempo funcionando. Acontece comigo, acontece com você. Quantas palestras eu dou e que às vezes eu vou subir no palco e a voz vem. Diálogo mental vem. Quantos vídeos eu vou fazer aqui para compartilhar com vocês, a voz vem. Vem porque a voz vem de todo o condicionamento, de toda a programação que nós tivemos durante toda a nossa vida. Então, se você vem de uma família, como a maioria de nós vem, que a comunicação não era uma comunicação amorosa e que sim uma comunicação muitas vezes violenta, você vai ter dificuldade sim para acreditar em você. Mas você não precisa usar esse condicionamento para mudar a sua vida. Porque você, isso foi ideias que pessoas da sua família colocaram na sua mente, que você podia, que você não podia, coisas que você escutou, histórias que você ouviu, você sentiu. Mas isso não é você. Você não é isso. E é isso que a meditação faz com você. Faz com que você se descubra quem você é, de fato. E aí, quando você sabe quem você é e não o condicionamento que você recebeu durante toda a sua vida, você segue adiante para aquilo que você quer. Porque aí você controla essa voz. Você controla essa voz. E como é que você pode controlar a sua voz? Questionando. Questionando o que me impede de ir. Porque a gente ficar nessa voz tem um custo emocional muito grande. E qual é o custo emocional? De você não chegar onde você quer. Seja num relacionamento, seja num trabalho, seja uma meta de saúde, emagrecer. Não interessa. Não interessa. Ela tem um custo emocional. E qual é o custo emocional? Você está infeliz. Você está triste. E aí você conta uma historinha por que você está triste. Você conta uma historinha por que você está comendo mais. Você conta uma historinha por que não está conseguindo atingir aquele resultado que você queria. Enquanto você conta essa historinha, você fica ali se dando tapinhas de amor, né? Afagando o seu ego e deixando de ir em frente. E as pessoas que já entenderam o que é essa voz, não deu certo. Eu hoje não consegui cuidar da minha alimentação. Eu não consigo ir adiante no meu trabalho. A pessoa simplesmente vai se questionar. A pessoa que controlou a voz vai dizer como eu posso emagrecer. Que comportamentos que eu tenho que mudar. O que eu posso fazer para seguir adiante. Como eu devo pensar. O que eu devo estudar. O que eu devo ouvir. Como eu questiono essa voz. Quando você faz essas perguntas. Você segue adiante. Você não está na voz. Você não está ali aceitando o que aquele condicionamento trouxe para a tua mente. Por isso que a meditação é fantástica, gente. Porque você aprende a ficar no momento agora. A estar conectado com o teu eu. Com o teu sentimento. O melhor sentimento que você tem. De alegria. De gratidão. Quando você está nesse sentimento. Você entende o que é a tua voz. Então ela vem para contar uma historinha. Para justificar para onde você. Onde ela acredita que você não pode chegar. E você quebra esse padrão. E quando você quebra esse padrão. Você muda toda a sua vida completamente. Você pode conquistar tudo aquilo que você quiser. Só que você tem que controlar a tua voz. Enquanto você estiver com medo. Enquanto você estiver com dúvida. Você não vai adiante. Não você. Ninguém vai. Então a meditação é um recurso. Você pode meditar 5, 10, 15 minutos por dia. Você não consegue 10. Começa com 5, 1 minuto. Mas você tem que começar. Eu hoje medito bastante. Mas logo no início. Quando eu comecei a meditar. Alguns anos atrás. Alguns bons anos atrás. Eu também não aguentava muito. Só que quando eu comecei a aumentar o tempo da minha meditação. Eu vi o quanto eu me sentia bem. O quanto eu me sentia alegre. Grata. Feliz. O quanto eu estava num momento presente durante o meu dia. E isso foi... Quem é que não quer viver esse sentimento? Todos nós queremos. Então eu fui aprofundando. Mais o meu tempo na meditação. Então hoje eu prefiro me acordar cedo e meditar. Porque quando eu estou meditando. Eu tenho ganhos durante o meu dia. Ganhos. Por quê? Porque eu estou num momento presente. Eu estou conectada com o meu eu. Conectada com o sentimento de gratidão. De amor. De alegria. Porque é para isso que nós nascemos. Para ser alegre. Para ser feliz. Para expandir a nossa consciência. Para crescer. Para evoluir. E não ficar me ajetando. Se você quiser participar. Aí do meu programa de 21 dias de meditação. Que eu vou lançar em breve. Deixe o seu e-mail aqui embaixo. Se cadastre no link que tem aí embaixo do vídeo. Quando eu lançar o programa. De 21 dias de meditação comigo. Aonde eu vou mostrar todas as meditações que eu uso. Ensinar. Para que vocês também possam praticar. Eu vou te avisar por e-mail. Então se você quiser participar. Deixe o teu e-mail aí embaixo. E se você ficou comigo até agora. Aqui nesse vídeo. Parabéns. Sinal que você está dando passos largos para a sua mudança. Que você está em busca do desenvolvimento. E do crescimento. Deixe o teu comentário aí para mim. Para mim saber que você ficou até o final do vídeo. E até o nosso próximo encontro.